Bate na marcação, o Thales, boa bola pelo meio, Marco Antônio, bateu na trave e voltou! Gol, gol, gol! Gol! Do Operário! Tudo chai! Tudo chai! Aproveitou o rebote na chapada bonita do... Lucas Sampaio passou, Jadson consegue o cruzamento fechado! Saiu o goleiro, saiu mal, pintou o gol de empate! Gol, gol, gol! Gol! Do São José! Silas! Empata o jogo na falha de Rafael Santos!